Tá, pera aí que eu tô fazendo uma brincadeira. É, é, pra você ver. Eu tô fazendo uma maracutaia aqui, porque eu não sei sobre o que falar durante a live de hoje. Ó, fiz um tweet aí, escrito feijão, pra vocês deixarem nesse tweet o que vocês quiserem que eu fale, ou veja, ou sinta. Fale, ou veja, ou sinta. Eu vou botar uma musiquinha aqui e vou catar uma água. Vou ver o meu tweet lá do feijão e ver sobre o que vocês querem que eu fale. Só que eu tô com um pouco de medo, porque aparentemente o primeiro vídeo aqui do senhor arroba quero pênis, é de um rato sendo cozinhado a milanesa. Então eu tô com um pouco de medo de ver isso aqui em live. Olha, embaixo um rato vivo, meu hamster aí. O que esse hamster tá fazendo aqui que ele não tá milanesa ainda? É, agora, meu amigo telespectador, você que chegou nesse momento e quer ver longe. Eu quero ver tudo, Botini. Querem chegar tudo? Tá, vamos lá. Uma coisa de cada vez. Tem muita gente falando pra falar o bagulho do Yanni, né? E é essa foto aqui, né? Que ele tirou nossa. Dossier final, está no ar, boa diversão. Aí tá aqui o mitinho da Silva aqui embaixo e o Yanni Sabonji aqui em cima. E, poxa vida. Vou ter que me explicar agora, porque... Porque tá parecendo que eu sou amigo do cara. Mas eu gostaria de deixar claro que não. Não, não sou amigo dele. Não quero ser amigo dele. Não queria nem estar no mesmo lugar do que ele. Porque eu não concordo com as coisas que esse cara faz. Não concordo com o que ele fala. Bigode de pentelho. Mesmo que eu concordasse, ele é um ser humano cringe. Eu sou tiktoker. Ele cometeu o maior dos pecados que foi ser cringe. Judas do caralho, mano, eu não sei o que dizer, tá ligado? Porque como é que eu vou provar? É a minha palavra contra dele, né? Mas eu não gosto dessa pessoa. Ele é o constrangimento em pessoa. Ele ficou andando atrás de mim nesse lugar, nesse barzinho aqui da Augusta. Porque eu, mano, como é que eu ia imaginar que o filho da puta tava lá? E ele ficou, ah, vamos tirar foto, vamos tirar foto. E eu, não, beleza, depois, depois. Depois eu tiro, depois eu tiro. Eu vou tirar depois. E fiquei tentando, tá ligado? Jogar umas indiretas, assim. Pô, não quero, tá ligado? Não quero. Porque eu tava muito feliz esse dia. Eu tava muito bêbado e muito feliz. E aí eu acabo sendo legal com todo mundo. Mas como é que eu ia ser pau no cu com o cara também? Ia falar, não, não vou tirar. Ia ficar no mesmo ambiente que ele. No mesmo ambiente de 20 metros quadrados. Monarque também estava bêbado. É, então. Pois é, não sei se isso é desculpa o suficiente. Beleza. Por mais que vocês vão levar no meme o bagulho, eu quero deixar claro de que sem meme eu não sou amigo desse cara. Eu não quero ser amigo desse cara. Eu nunca quero estar próximo desse cara. Eu tenho provas. Eu tenho provas. Tenho fotos com outras pessoas nesse mesmo dia para provar de uma vez por todas que eu estava tirando foto com todos os pobres do ambiente. Não apenas com o Yanni Sabonji. Tem essa foto aqui, ó. Que eu tirei com esse belo menininho aqui de olhos azuis. Tava lá no dia e confirmo que não negou foto. Ah, tava no dia e confirmo que... Olha lá. Olha a minha cara, mano. Vê se eu tava em condições de negar alguma coisa pra alguém. Eu não tava em condições. Mano, vou ter que dar meu testemunho, pois eu fui, eu tava. De fato, o cara pediu foto de um jeito que ficava chatão falar que não. Nós tava tudo alucinado. É, não precisava disso aqui, né? Não precisava desse exposed. E depois de tirar a foto, ele ainda ficou mostrando a foto pra todo mundo. Ó a cara do mitinho, rapaziada. Não tem nem como. Não tem nem como eu negar qualquer coisa nessa situação aqui, ó. Se alguém quisesse comer meu boga, eu ia ter que dar o boga. Traiu o movimento, dog? Mano, eu acho que é o dia que eu tô falando mais sério esse ano. Eu tenho que falar sério. Tenho que falar sério, sem meme nenhum, que eu não sou amigo do Yanni. Foi basicamente uma cena de The Office. Ele pediu pra tirar a foto, eles tiraram, e depois ele ficou mostrando a foto pra geral e perguntando o que todo mundo achava. Pô, mano, eu até, tá ligado? Eu até sentei no chão pra tirar a foto porque eu falei, mano, não quero parecer amigável pra essa foto. E agora o cara tá entrosando comigo, mano. Fazendo piadinha aqui, mano. Meu Deus, que pesadelo, mano. Pesadelo. O cara tomou do meu leite a noite toda e agora vem falar isso. Aí é foda. Tá ligado? Entrosando nível hard. Eu até deixei você ficar me chamando de entancavel enquanto eu empurrava seu cocô e você me trata assim agora. Esperava mais. Porra, mano. Caralho, é o... O cara é Jack, mano. Isso aqui é Jack Kiss. Isso aqui é basicamente Jack Kiss. Isso aqui é assédio, né? Assédio sexual. O cara falando que comeu meu boga. O cara falando no Twitter que comeu meu boga. Isso aqui é assédio sexual, né? Se brincar, o Judas foi mais parceiro. Porra, eu não entendo esse maluco. Eu não sei porque ele tá forçando essa intimidade aí no Twitter. Sendo que esses dias mesmo ele tava me farpando. Falando que meu advogado é... Come criança e várias coisas assim. Eu fico me perguntando o que será que o Michael Kister, Felca, Thiago Santinelli e Hang FC, entre outros youtubers, irão dizer quando descobrir que o advogado que cuida deles é a dor de menores envolvido com a quadrilha do Discord. Tipo assim, quer pagar de amigos sendo que esses dias eu tava com um tweet desse? Como se eu fosse só saber quem passa na pica do meu advogado. Vou lá saber? Eu vou lá saber de uma porra dessa? Mas esse cara aqui tá desesperado pra ter atenção até hoje. Eu devia ter negado a foto, mano. Devia ter falado, mano... Nunca não! Desculpa, não quero. É tão fácil, né? Mas na situação eu falei, tá bom, vamos. Para de beber? Mano, foi um dia que eu saí de casa. O que é um evento raro. Saí de casa para beber e ficar suave. Do nada, vem o Yane nas minhas costas gritando intancável com alguns outros amigos retardados dele. Intancável, haha, e rindo bastante e eu tentando entender se eu tava alucinando de alguma droga ou se aquilo tava realmente acontecendo. E o cara, nossa senhora, muito chato, cara. Meu Deus do céu, que ser humano esquisito. Chegou no Doa, relou no Doa do jeito todo estranho e ficou... Cara, eu vou falar uma coisa. Eu vi verdade em você. Você é um cara que exala uma energia boa. Você é um cara que durante toda aquela treta foi um dos únicos que foi... É... Imparcial e não sei o quê. Não sei o quê lá. Comportamento de Jack. Comportamento de Jack. Se eu fosse uma mulher, eu terei ido na delegacia. Aí eu fui na área de fumante, fumar um tabaco. E tava lá ele. Alguém tem um cigarro? Alguém tem um cigarro? Colou na rodinha assim. Alguém tem um cigarro? Alguém aí tem um cigarro? Alguém aí tem um cigarro? Porra, mano. Chato demais, mano. Chato demais. Chato demais. Além de tudo, pediram um cigarro. O lobisomem pedão do cigarro. Alguém me dá um cigarro? Me dá um marboro, um marboro. Eu quero um marboro. Essa porra é ironia ou não? Não. Eu quero deixar claro que não tem ironia no que eu estou dizendo. Esse cara é detestável, constrangedor e chato. Insistente. E esquisito. Um papo de energia e não sei o quê lá. Ah, e eu senti a necessidade de falar disso porque tem gente realmente me dando hate por causa disso no Twitter. Tudo bem que é o Twitter... Quer dizer, no X, né? Tudo bem que é o X. É o lugar que não dá pra levar a sério, senão você fica maluco. Mas a gente falando... Ah, o cara farmando aí nos otários e no off é amigo do cara. A primeira parte dessa frase tá certa. De fato, eu estava farmando nos otários. O que não é otário? São só pessoas que gostam de uma boa e velha tretinha de internet. Mas a segunda parte não é real. Não era amigo do cara. Ela gosta de fumar maconha.